Sobre o Natal, então, nós, cristãos, acreditamos que o verdadeiro significado do Natal está no amor de Deus para cada um de nós. Aliás, toda igreja busca a Deus, mas a igreja de Cristo busca os homens. É profundo. A medida do amor é amar sem medida. Essa frase de Santo Agostinho traduz a essência do Natal, revela do que se trata. Deus amou de tal forma o mundo, de uma maneira que lhe deu seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Esperança e tempo de renovação fazem parte do verdadeiro espírito natalino. Traça sentimentos como fraternidade, o amor, a compaixão, a solidariedade. Que esse Natal seja um tempo de renovação para você, para sua família, seus amigos, seus parentes. Em nome da nossa rede de supermercados, Irota Food, de todos os nossos funcionários, mais de dois mil, e da família Irota, Desejo muito amor, muita paz, muita harmonia para você e todos os seus familiares. Um feliz e grande Natal.